De S.L.Z, a S.S.A, a S.L.Z, a S.S.A S.L.Z, a S.S.A, a S.L.Z, a S.S.A S.L.Z, a S.L.Z, a S.S.A S.L.Z, S.S.A, S.L.Z, S.S.A De São Luís a S.L.Z, S.A. Da beira do rio, da beira do mar, da beira do rio, da beira do mar, da beira do rio. Eu vou de S.L.Z, S.S.A. Eu vou de S.L.Z, S.S.A. Da beira do rio, da beira do mar, da beira do mar, da beira do mar. Da beira do rio, da beira do mar Da beira do rio, da beira da praia Eu, eu vou De São Luís a Salvador 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 De São Luís a Salvador